Vapor. É preciso muita energia para transformar água em vapor. Mas esta energia não é perdida. Ela é conservada e liberada quando o vapor volta a se transformar em água. Na prática, a energia é liberada como calor e é transferida sempre que o vapor entra em contato com uma superfície mais fria. Colocado de maneira simples, o vapor é um condutor bastante eficiente da energia térmica. É versátil, seguro e totalmente estéreo. Um meio de energia verdadeiramente moderno, com desempenho suficiente para atender os rígidos requisitos de inúmeras indústrias ao redor do globo. O vapor produzido eficientemente requer controle preciso utilizando equipamentos confiáveis fabricados por especialistas. Especialistas como o Spirac Sarco, cujo departamento de pesquisa e desenvolvimento sempre busca romper as fronteiras do controle eficiente do vapor. E isso fica bem evidente na caldeira, o ponto central de todos os sistemas de vapor. Até pouco tempo, a necessidade de sistemas de controle de caldeiras sofisticados não era muito considerada. De forma errônea, normalmente se aceitava que como a água no visor de nível estava calma e imóvel, o mesmo ocorria com o movimento da água no interior da caldeira, mas a Spirac Sarco sabia que não era assim. A Spirac Sarco fez alguns filmes impressionantes que esclarecem um pouco o mundo misterioso do interior de uma caldeira. Um visor especial colocado na parte traseira de uma caldeira industrial típica permite que as condições internas sejam filmadas, enquanto a caldeira passa por uma série de testes controlados. O resultado é um extraordinário catálogo visual de eventos antes vistos apenas por poucos privilegiados, até hoje. Mas para aproveitarmos isso ao máximo, é preciso antes voltarmos para o básico. Controle básico de caldeira O princípio básico por trás da operação de caldeiras é relativamente simples. A água é aquecida pela queima de um combustível, produzindo vapor. Enquanto a água evapora, o nível da água naturalmente abaixa. Assim, é necessário bombear água para o interior da caldeira, de forma a manter o nível elevado. O nível de água pode ser extremamente sensível às circunstâncias alteradas, como o aumento da demanda de vapor. O principal objetivo dos sistemas de controle de caldeiras é garantir que o nível de água permaneça entre os limites mínimo e máximo. Se o nível ficar muito baixo, as superfícies de aquecimento podem ficar expostas e a caldeira sofreria um superaquecimento. Se estiver muito alto, a água poderia entrar no ponto de saída do vapor e ser arrastada, o que resultaria em vapor de baixa qualidade. O projeto compacto das caldeiras modernas significa que o intervalo entre estes limites é bem pequeno e o controle exato é cada vez mais importante para uma operação segura e eficiente. Níveis de água e calibradores Para controlar o nível de água em uma caldeira, é preciso antes medi-lo. Mas o que significa medir o nível de água nessas condições? Mesmo em operações de geração contínuas de vapor, quando as condições são mais estáveis, ainda há bastante movimento de água e turbulências significativas no interior da caldeira. Quando falamos em nível de água parada, fica bem claro do que estamos falando. No entanto, quando a água atinge a ebulição, bolhas de vapor passam a ocupar parte do espaço da água, o que faz com que o nível geral se eleve, mesmo que a quantidade de água não tenha mudado. Quanto mais forte a ebulição, mais alto será o nível de água. A superfície é constituída praticamente de grandes bolhas e no interior da caldeira, a extensão desta camada de bolhas pode variar dependendo das circunstâncias. Calibradores de nível servem para medir o nível da água em ebulição logo abaixo da camada de bolhas. E a razão entre água e bolhas é bastante representativa no interior da caldeira, o que pode ser visto através do calibrador. Um calibrador faz isto ao criar uma zona de proteção diretamente ligada à água em ebulição, mas sem turbulência ou bolhas. Da mesma forma, as sondas de nível instaladas no interior da caldeira devem estar inseridas em tubos protegidos. Sondas de nível exatas e confiáveis são essenciais para o controle seguro e preciso do nível da caldeira. Controle da alimentação de água A água deve ser inserida em uma caldeira para substituir a água convertida em vapor. Um método comum de conseguir isso é conhecido como controle de nível on-off. Quando o nível de água atinge um ponto pré-determinado, a bomba de alimentação é ligada e enche a caldeira até o nível necessário. E a operação se repete. É uma operação bastante simples, porém, afeta o equilíbrio no interior da caldeira. Isto pode ser demonstrado claramente comparado à situação àquela de um recipiente com água em ebulição, produzindo uma quantidade constante de vapor para a atmosfera. A adição repentina de água fria tem um impacto dramático. A temperatura da água é diminuída de imediato e a taxa de ebulição abaixa. Consequentemente, a produção de vapor é interrompida e não pode ser retomada até que a água atinja novamente o ponto de ebulição. Esta é uma desvantagem do controle de nível on-off. Este mesmo efeito pode ser visto na caldeira, mas, por ocorrer durante um período mais longo, são menos aparentes. Imagens aceleradas oferecem uma ideia mais clara dos eventos. Assim que a bomba de alimentação é ligada, a taxa de ebulição diminui e o nível aumenta. Quando a bomba é desligada, a taxa de ebulição lentamente se recupera e o nível aumenta continuamente acima do ponto de saída do vapor devido ao reaparecimento das bolhas de vapor. Observe como se forma uma névoa logo depois que a bomba de alimentação é ligada. Isto ocorre porque o vapor está condensando no espaço do vapor devido à repentina diminuição da temperatura da água. A névoa desaparece logo depois que a bomba de alimentação desliga e a temperatura começa a se elevar. Com o controle on-off, além do nível de água subir e descer continuamente, o mesmo ocorre com a produção de vapor. Estes efeitos podem ser reduzidos com o pré-aquecimento da água de entrada. Quanto mais alta a temperatura, mais rápida a taxa de ebulição consegue se recuperar. A temperatura da água de entrada mais alta também diminui a necessidade de produtos químicos para inativação de oxigênio dissolvido. Melhor do que manter a alimentação on-off da água é manter a entrada constante e modulante da água pré-aquecida para manter a ebulição em equilíbrio. Ao adequar cuidadosamente a taxa de entrada de forma a atender qualquer alteração na demanda de vapor, o nível é mantido em posição otimizada com poucas variações. Em uma caldeira, isso é chamado de controle modulado. O resultado é um fluxo constante de vapor e uma caldeira equilibrada para atender de imediato as alterações da demanda. Operação em baixa pressão Se comparar uma caldeira operando em 8 bar e outra em 3,5 bar com a mesma carga, vai notar que a caldeira em pressão baixa é mais turbulenta e a água atinge o canal de saída do vapor com maior facilidade. Isso ocorre porque as bolhas de vapor são maiores em pressão mais baixa e bombas maiores causam mais turbulência ao chegar à superfície. A operação em pressão mais baixa é menos estável e as chances maiores de gotículas de água contaminarem a qualidade do vapor quando os níveis de água estão altos. Se a operação em baixa pressão é pior, é melhor manter as operações em pressões mais altas e diminuí-la no momento da aplicação com o uso de uma válvula para redução da pressão. Demanda crescente Um dos testes até agora foi realizado em condições quase ideais com o fluxo de vapor constante. Entretanto, na realidade, a demanda por vapor raramente mantém-se estável. O fluxo tem picos e quedas e a caldeira tem de ser capaz de atender essas alterações. Sempre que há um aumento na demanda, é necessário um período de tempo para que a caldeira aumente a produção de forma a atender à nova demanda. Entretanto, durante este período de transição, a indústria utiliza mais vapor do que a caldeira produz e a quantidade de vapor no sistema diminui, fazendo com que a pressão no sistema sofra uma queda. A queda de pressão tem um grande impacto no interior da caldeira. Observe enquanto a demanda por vapor aumenta temporariamente, dentro da capacidade máxima de produção da caldeira. A superfície com bolhas começa a subir em grande velocidade. Em alguns segundos, o nível fica tão alto que água e espuma passam pelo ponto de saída do vapor. Assim que a alta demanda diminui, a pressão se eleva e o nível da superfície rapidamente volta e a operação normal é restabelecida. Esta resposta repentina, normalmente chamada de swell, é resultado de dois fatores. Primeiro, as bolhas de vapor no interior da água em ebulição expandem sob a pressão diminuída, o que faz com que o nível de serviço aumente. Em segundo, ao mesmo tempo, a água atinge o estado de vapor resultando em mais turbulência. O vapor em jatos ocorre sempre que há uma diminuição na pressão. Se tivesse um recipiente com água em alta pressão logo abaixo do ponto de ebulição e abrisse uma válvula para diminuir a pressão, parte da água espontaneamente se transformaria em vapor. Sem o fornecimento de qualquer tipo de calor, o fechamento da válvula permitiria que a pressão aumentasse interrompendo os jatos. Mas, obviamente, haveria menos água no recipiente. A formação temporária de vapor com jatos é um mecanismo normal com o qual uma caldeira responde diante de um aumento de demanda. É importante perceber que a demanda por vapor deveria ser aumentada gradualmente, pois é a taxa de crescimento que faz com que a caldeira torne-se instável. mesmo se a alta da demanda estiver dentro dos limites de produção da caldeira. Demanda bem alta Se a demanda por vapor aumenta além da capacidade máxima de produção da caldeira, mesmo por um período de tempo curto, pode haver problemas com a qualidade do vapor e com o nível baixo de água da caldeira. Na verdade, não é incomum que uma caldeira se desligue ao ficar sobrecarregada devido ao baixo nível em operação. Para explicar isso, veja o que ocorre quando a demanda por vapor aumenta gradualmente até 15% acima do nível máximo de produção da caldeira. Como esperado, a queda na pressão faz com que a superfície de bolhas se eleve e as condições geram mais turbulência devido aos atos de vapor. A água logo chega a ponto de saída do vapor. O nível turbulento de bolhas continua a aumentar, enchendo a câmara e levando-a a quase um arraste contínuo. Nada disso fica aparente no calibrador ou no tubo de proteção, pois ambos medem a água sem as bolhas. E a água no interior da caldeira consiste principalmente em bolhas de vapor. Os níveis medidos começam a cair conforme a água continua a se transformar em vapor enquanto a caldeira tenta atender a demanda excessiva. Por fim, o primeiro alarme de nível baixo é disparado. Este alarme desliga o queimador e o nível da água com bolhas cai rapidamente. Logo, fica claro que pouca água resta na caldeira. O nível é tão baixo que os tubos de vapor da caldeira ficam expostos. Isso demonstra como é importante que uma caldeira opere dentro de seus parâmetros de projeto e a necessidade de sondas de nível precisas e confiáveis. controle TDS A água contém sais químicos em solução chamados de sólidos dissolvidos que não se convertem em vapor. Quando a água é evaporada eles permanecem como resíduo. Este processo acontece continuamente sempre que uma caldeira produz vapor. sem algum tipo de controle a concentração de sólidos dissolvidos atingiria níveis inaceitáveis cujas consequências podem ser vistas na seguinte demonstração. Aqui o sistema de controle TDS está desabilitado e foi permitido que o nível TDS atingisse quase o dobro do nível operacional comum. A pressão da caldeira está regulada em 8 bar com fluxo contínuo. Inicialmente as coisas não parecem tão ruins. As bolhas na superfície da água têm uma aparência cremosa e espumante e a superfície está calma e normal. Isso não é surpreendente pois os níveis causam o comportamento físico que levam as bolhas a mudar. Elas se tornam mais estáveis e demoram mais tempo para explodir resultando em espuma. O que não está tão aparente é que o nível de água em ebulição medido por uma sonda de nível não está onde deveria estar. Na realidade está bem abaixo porque a camada de bolhas espumantes é substancialmente mais grossa do que com TDS regular. Isso reduz a eficácia da câmara de vapor na caldeira facilitando o arraste mesmo quando o nível de água está dentro dos limites operacionais normais. E isso ocorre especialmente quando a água atinge níveis altos como acima do ponto de entrada de alimentação ou em resposta a uma demanda crescente. Felizmente, estes problemas podem ser evitados facilmente utilizando meios apropriados para controle de TDS. Sumário Os níveis de água em uma caldeira devem ser mantidos em um intervalo de limites cuidadosamente definidos. Se muito altos leva ao arraste. Se muito baixos, o alarme de nível de água abaixo desliga a caldeira. E como vimos, muitos fatores podem afetar este equilíbrio sensível. Mesmo em fluxos moderados e constantes, as operações podem fazer com que o nível de ebulição seja ultrapassado seguido de um swell que faz com que o nível ultrapasse o ponto de saída. Uma demanda crescente muitas vezes produz flutuações de nível repentinas. Também vimos como os altos níveis de TDS produzem uma grande camada espumosa na água da caldeira, o que faz com que haja arraste diante de demanda de vapor bem inferior ao normal. Uma caldeira que possua controles sofisticados como entrada de água modulada e controle automático de TDS minimiza estes efeitos, mantendo a caldeira operando em nível otimizado. A caldeira está pronta para atender as alterações na demanda e para ser utilizada em operações diárias de uso industrial, continuando a produzir vapor de boa qualidade. Combinando tudo isso com a última geração de alarmes de controles confiáveis para níveis altos e baixos, é possível operar caldeiras de modo totalmente automático e com supervisão consideravelmente reduzida. a E aí